Ontem saiu a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que realmente o open source está perdendo muito espaço. E tem uma pergunta aqui do Adriano Torquato, que é o que vai acontecer com o software livre? O software livre já é a fundação, veja, o software livre já é a fundação de todas as plataformas globais de software como serviço, já são fundeadas em software livre, software aberto. E veja como que isso é interessante, se você for para, por exemplo, olhar todo o software que Google, Microsoft, Facebook, Amazon, que todo mundo liberou, que está na internet hoje para a gente usar, isso criou basicamente a capacidade da gente fazer quase tudo, com pouca gente, com um esforço delta em cima de uma infraestrutura que já está construída e que é validada, e que é fundamentada em estudos profundos, em testes de longo prazo, de estresse, de segurança, de tudo que você imaginar, dos melhores caras nas melhores instituições do mundo. Então ficou muito fácil fazer plataforma. O problema, como você está vendo e como todo mundo está vendo, é o seguinte, é que ao mesmo tempo o software está desaparecendo. O software sumiu. Então, software virou o no-source, que é uma frase do Mark Benioff, lá na década de 90, quando ele fundou a Salesforce. A frase certa não é no-source, é no-software, porque tinha closed software e tinha open software. E entre o Mark Benioff diz nenhum dos dois. É no-software. Eu vou aprover o serviço na frente. Agora, tão melhor é o serviço na frente, quanto eu vejo qual é o software que está fazendo ele. Porque vamos imaginar que eu e vocês dois tivéssemos acesso ao código de Google todo hoje. Todo o código de Google. O que é que a gente quer fazer com isso? Nada. Sabe por quê? Porque montar uma coisa parecida com o Google, para competir com o Google, em hardware, nos custaria, só em hardware, estou falando sem jeito para operar, nos custaria algumas dezenas de bilhões de dólares, e a dezena mínima é 50. Com 50 bilhões de dólares de hardware, data centers, cabo de comunicação, hardware, Java 4, sistema de regeneração, satélites, você consegue montar uma máquina de busca para competir com o Google. Quem é que vai fazer isso? Só um idiota completo. Então, a utilidade de você ter o source é infinita se você quer fazer alguma coisa diferente do que ele já faz com ele. Se você quer fazer alguma coisa igual ao que já tem um gigante fazendo, pode esquecer porque você não vai conseguir. Então, de uma certa forma, o software lhe venceu e ao vencer desapareceu. Você vê claramente, por exemplo, o WSL2, Windows Subsystem for Linux, a Microsoft, enfim, colocando subrepetitiamente o Windows sobre uma fundação de Linux. Que, no fim, é só você dizer, olha, o subsystem de Linux que tinha debaixo de Windows, na realidade agora é o system. A interface em cima não muda nada. Uma boa parte do que você faz com o Microsoft hoje já é serviço. Office, que é a verdadeira máquina de lucratividade da Microsoft, é um serviço. Não é um produto. É um serviço que você assina ou não mete. Se eles liberarem o código, quem que vai montar uma plataforma tão resiliente, com uma performance, com uma qualidade, com uma segurança tão grande, para rodar Office, para competir com a Microsoft, dando de novo, lá vem dezenas de bilhões de dólares. Dezenas de bilhões de dólares não é um número pequeno, não, para você dizer, bota aqui dezenas de bilhões de dólares, vamos ver se a gente consegue fazer isso também. Se já tem alguém fazendo e está bem feito, não encontra dezenas, ninguém encontra dezenas de bilhões de dólares para fazer também. Então, eu acho que software livre venceu, totalmente. Ao vencer, desapareceu como um problema que tem que ser discutido. Já venceu, dá dizer, é provido como serviço.